Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, três ações de tecnologia pra você investir no exterior, segundo recomendação aí dos analistas que pode ser que você não conheça e pra você receber dividendos em... Catochinha? Dó-lar. Bom, né? Bom demais. Mas, antes de tudo, faz o seguinte, já dá aquele seu like, o que, Catoch, que você fala? Esperto! Like esperto pra gente falar. E fica até o final do vídeo. São três ações de tecnologia pra você investir agora no exterior. É pra começar agora, tá bom, gente? E por isso a gente veio falar um pouquinho delas e também indicadores fundamentalistas pra você aprender. A primeira ação é a Qualcomm Incorporated. Vamos falar um pouquinho dela. Ela é uma empresa de tecnologia de microchips. A empresa, ela está envolvida no desenvolvimento, lançamento e expansão de tecnologias como a quinta geração 5G. A sua tecnologia e os produtos oferecidos são usados em dispositivos móveis e em outros produtos sem fio. Então, Catoch, envolvida em tecnologia, a alma do negócio, hoje todo mundo fala de tecnologia e 5G ainda? Pessoal, começa a olhar pra essas empresas. Tem que olhar pro lado. Não tem, Catoch? Já vai pro lado. Mas você tá andando pro lado ou pra frente? É, pra frente, né? Vamos a alguns indicadores fundamentalistas da Qualcomm Incorporated. Ticker da ação é QCOM, negociada hoje a 135,51 dólares, PL de 23,53, ROE de 113,14%, o ROE de 32,89%, dívida sobre o patrimônio 2,13%, margem líquida 25,21% e teve um crescimento de receita nos três últimos anos de 1,87%. A Qualcomm é uma das empresas, Catoch, que oferece microchip pra Apple, pra Oracle, pra Microsoft, quer dizer, é uma empresa grande, lida com marcas grandes. Expectativa de crescimento nos próximos cinco anos de 24,87%, por quê? Aproveitando, surfando a onda aí da tecnologia 5G. E aí, todo mundo vai perguntar pra mim, Carol, muita gente pergunta, Catoch, por onde você investe no exterior? Pela corretora norte-americana Avenue. Pessoal, é na faixa. Você abre no seu computador em 10, 15, 20 minutos, começa a pensar em ganhar dinheiro, começa a pensar em ganhar dividendo em dólar, tá? A taxa é zero. Gente, não dá mais pra bobear, tá bom? Então, vai ganhar dinheiro e vai ganhar em dólares, certo? Primeiro link da descrição, clicou, abre a conta na Avenue e começa a investir. A segunda empresa que a gente veio falar hoje é a DocuSign. A DocuSign, ela é líder mundial no segmento, ela oferece soluções de assinatura eletrônica como parte central do seu conjunto de software mais amplo pra automatizar processos de contrato uni e bilaterais. Mas, volta pra mim, talvez você não conheça essas empresas, mas são empresas que nos Estados Unidos elas pagam dividendo em dólar. E lá nos Estados Unidos, Catoch, é tipo de um supermercado gigantesco com muitos ativos pra investir. Tem mais de 6 mil ativos pra investir. Então, a gente trouxe aqui algumas ações que talvez as pessoas não conheçam, né, menino de ouro? Eu não conhecia essa vacuna, não. Mas a gente traz, né, menino de ouro? A gente traz aqui pra você ganhar dinheiro. Vamos aos indicadores fundamentalistas da empresa. Coloca na tela. O ticket da ação é DocuSign, negociada hoje a US$225,53. O ROE é de menos 55,79%. ROIC, menos 18,94%. Dívida sobre o patrimônio, 2,81%. Margem líquida de menos 16,74%. Cresceu a receita nos três últimos anos, 40,99%. Nessa pandemia, ficou evidente que a gente precisa disso, né, Catoch? Não dá, às vezes, pra você sair, você tem que fazer assinatura eletrônica, digital. Então, o que se espera? Que ela continue, né? Ela é a maior aí do segmento e que ela continue fazendo investimentos na plataforma. E antes de eu falar a terceira ação pra você aí investir, faz o seguinte, meu amor. Não é só vir aqui ver esse vídeo. Não é, Catoch? É. Se inscreve no canal, ativa o sininho e venha conosco. Certo, Catoch? Só vai, Catoch. Terceira ação é a Take-Two Interactive. A Take-Two Interactive desenvolve e distribui software de entretenimento interativo, incluindo títulos para plataformas aí de jogos, hardware como Playstation da Sony, Xbox da Microsoft, Wii da Nintendo. E, além disso, sistemas de jogos portáteis, computadores pessoais, smartphones e tablets. Volta pra mim. Catoch, o que as pessoas falam muito hoje? De jogos, né? Direto. Direto e reto. Você, por exemplo, adora jogo, né? Que eu sei muito bem disso. Verdade. Nintendo, né? Xbox, todo mundo fala disso, gente. E a empresa faz exatamente o que? Software pra isso. É uma boa ou não? É uma boa. É uma excelente. Então, agora, a gente vai colocar pra você aí também dados importantes e os indicadores fundamentalistas dessa empresa. O ticker da ação é TTWO, negociada hoje a US$ 182,30. PN de 42,74. O ROE de 17,74%. ROIC de 16,65%. Dívida sobre patrimônio de 0,06, indicando pouca dívida. Margem líquida de 14,96%. E cresceu aí nos três últimos anos 20,18%. Só pra você saber, Catochinho. Em 2019, a receita dela foi somente, ela entregou de receita, 2,6 bilhões de dólares. Ou seja, belíssimo caixa. Pessoal, vocês aí de fora, se quiserem, a gente paga a passagem, né, Catochi? A gente paga. Vocês podem vir aqui no nosso chá, no nosso cofre, pra gente conversar. Sobre a empresa. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. A gente fez esse vídeo baseado no relatório da Avenue, que é a corretora que eu invisto no exterior. Por hoje é só, Catochi? Por hoje é só. Time is money. Time is money. Olha, esse Catochi tá... Olha. Olha. Coloca aqui embaixo pra gente. Vocês já conheciam essas empresas? Você investe nelas? Comenta aqui embaixo com a gente. Primeiro link pra abertura de conta na Avenue está na descrição do vídeo. Correto, menino de ouro? Certa a resposta. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. Ai, como é bom ganhar dividendos em dólar. Um beijo, ó. De luz. Começa. Vou ao Brasil. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.